Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, meu nome é Laudicea, aqui do canal Lauderapia Produz Casais. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu trago pra vocês essa economia doméstica. Pura potência, gente, qualidade e rentabilidade. É o nosso sabão barão. Isso mesmo, gente. É sabão pra você fazer economia na sua casa, é sabão pra fazer a sua renda extra. Essa receita me rendeu 13 quilos de sabão, mais de 13 quilos de sabão. Essa receita me rende 45 pedaços de 250 gramas aproximadamente. Não menos do que isso, sempre mais. Essa receita, gente, é pura potência, qualidade e rentabilidade. Então, se vocês querem aprender essa receita, fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Então, vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? Oi, gente. Bora começar a nossa receita de hoje? Então, bora lá, né, gente? Aqui no meu balde eu tenho 4 litros de sebo. Sebo de boi, isso mesmo, gente. Hoje o nosso sabão é de álcool. Então, tá aqui 4 litros de sebo, tá? É... Laudicea fazer com banha? Dá, dá certo fazer com banha, gente. Laudicea fazer com óleo? Não, gente. Não tenta fazer essa receita com óleo e amanhã ou depois vai dizer o meu sabão não endureceu. Se você disser o meu sabão não endureceu, é porque você não assistiu o vídeo, não pegou as dicas que ela passa aqui. Essa receita eu vou usar nela. É 600 gramas de soda. A minha soda é com a porcentagem de 96,99 em escamas. Todo mundo sabe, mas eu vou repetir porque chega muita gente todo dia, né, gente? Essa soda é a que eu uso pra fazer sabão. É a soda apropriada pra sabão, tá? É essa porcentagem de soda. Eu não passo a porcentagem de soda líquida, nem a soda 70%, por nunca ter trabalhado com essa soda. Tá bom, gente? Então, 600 ml de soda, eu dissolvi ela em 1,5 litro de água. A água em temperatura ambiente deixei ela esfriar por aproximadamente umas 4 horas, tá? Mas vocês podem dissolver ela de manhã e à noite e fazer o seu sabão de manhã tranquilamente, tá, gente? Então, bora aqui agora colocar 2 litros de álcool, podendo ser o álcool 70%, tá? Eu vou usar o álcool etanol, mas pode ser o álcool 70%. Tá aqui, ó. Lau, esse sebo tá morno, tá, gente? O sebo tá morno porque o sebo, ele em temperatura ambiente, ele fica consistente, ele fica uma gordura dura. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então, ele tem que tá morno pra gente fazer a receita, entendeu, gente? Então, o... Opa! Desculpa aí, gente. Aqui tá o sebo e o álcool, tá? 4 litros de sebo, 2 de álcool. O sebo é esse aqui, ó, uma gordura dura. Onde é que eu encontro essa gordura dura? No açougue, figuríficos e até pelos sites na internet, tá? Então... Ô, tô bem pisando na minha plantinha aqui. Olha, gente, vou pular de lá. Gente, eu vou pra esse lado aqui que tava bem pisando na minha plantinha ali, ó. Então, aqui já misturou bem, né? Aí agora a gente vem com a soda. Lembrando a vocês que é 600 gramas de soda, com a porcentagem 96, 99 escamas, aonde eu dissolvi ela em 1 litro e meio de água. Água em temperatura ambiente. Vamos colocar aqui. Pode ir mexendo e vou colocando aqui. Gente, esse aqui é o sabão ótimo pra vendas, tá? É o sabão barão. Vocês lembram do barão, gente? Ah, pois pronto. É onde vocês vão conseguir o barão de vocês. Quem é novo e não sabe o que é o barão, barão significa dinheiro, tá? Na época, uma moeda forte. Então, você quer ganhar o seu barão, você quer ganhar a sua renda extra? Faz o sabão barão, que vai poucos ingredientes. É muita rentabilidade esse sabão, tá? E vocês vão ganhar o seu barãozinho, né, gente? Ó, já tá aqui gelatinando. A gente vai colocar a nossa calma. 2 litros de... 2 litros de água, aonde eu deixei ela ficar morna, tá? E 500 gramas de açúcar. Vocês estão vendo, gente? Ó como ela fica gelatinando. Lá o meu pedrou, gelatinou. Não, gente. Mexe, continua mexendo, que dá certo sim, tá? Só não para, não para de mexer, não. É... Deixa eu pegar aqui. Eu tô dizendo, não para de mexer, minha esposa vai e parou. Porque senão ele endurece de vez. Aí vai colocando a calda. A calda ferveu quantos minutos? Não, a calda não precisa ferver, não. Dissolver o açúcar, desliga a calda, tá? Ela vai morninha, gostosinha mesmo, para a receita, tá? 2 litros de água, 500 gramas de açúcar. Aí agora continua mexendo, né? Porque é tudo de bom, né? Esse sabão, gente, é economia doméstica mesmo. É sabão para... Quem tem família grande, é sabão para 6 meses, tá? Porque é muito, muito rentável mesmo essa receita. Vamos continuar mexendo aqui. Vocês estão vendo tudo bonitinho comigo, né? Agora a gente vai colocar um vinagre, tá? Olha, esse aqui é o vinagre colorido. Pode ser o vinagre branco de álcool? Pode sim, tá, gente? Meio litro de vinagre colorido, podendo ser o branco também. Lau, tem certeza que isso aqui é vinagre? Tem, gente, absoluta. Foi eu que engarrafei o vinagre. Olha aqui, tá? Só para não haver nenhuma dúvida. É o vinagre colorido, mas pode ser o branco também. E bora mexer esse sabão, né? Continuar mexendo ele. Olha só, todo que é sabão e espuma, gente, esse sabão é muito, muito legal mesmo de fazer ele. É economia doméstica, é bom para ver, é bom para ganhar seu barãozinho, seu dinheirinho, né? É bom demais, né, gente? Quanto é que você vende, Lau? Eu vendo a 15 reais o quilo desse sabão, tá, gente? 15 reais eu estou entregando o pacote. Então, mexeu bem, misturou bem, agora coloca mais 2 litros de água em temperatura ambiente, tá? Agora a água em temperatura ambiente. 2 litros de água. Lau, eu vou fazer com banha. É desse jeitinho? Não, gente. Vai fazer com banha? Tira esses 2 litros, tá? Vai ter menos rentabilidade? Vai. Mas é assim mesmo, tá? Porque se você fizer todo ele desse jeito aqui, vai ficar duro, mas não vai ficar na consistência que o meu vai ficar, né? Vamos colocar aqui aos poucos. 2 litros de água. Em temperatura ambiente. Nesse momento, se vocês quiserem caprichar o sabão barão, deixar ele ainda mais potente, vocês podem colocar aqui 150 gramas de bicarbonato de sódio, tá? Junto com essa água em temperatura ambiente. Pode dissolver o bicarbonato e colocar aqui, tá? Vai ficar super jóia também. Olha só, gente. Levanta aí. Já tá super saponificada há muito tempo, ó. Muito tempo mesmo. Já tá perdendo fuma há muito tempo. E por último, né? Um detergente pra gente deixar mais potente ainda, né? Que nós gostamos de coisa boa. Tanto pra usar em casa, como pra vender pro nosso cliente, né? Nosso cliente merece. Ele que dá os varãozinhos pra nós colocar no bolso, né? Ir pro supermercado, ir pro açougue, ir pra lojinha comprar uma roupa, um sapato. Pois é, né, gente? Ele merece coisa boa também. Pronto. Misturou aqui. E agora, olha lá. O que é que você vai colocar mais nesse sabão? Mais nada, gente. Esse sabão agora tá pedindo só forma. Tá gritando por forma. Vou pegar a minha. Gente, aqui já tá bem misturado, né? Já tá pedindo forma como eu falei. Então, eu vou colocar numa forma aqui. A minha forma aqui é de 16 litros, tá, pessoal? Ela é de 16 litros. Mas e a medida dela? Vou dizer. Calma, gente. Vou dizer agora. A medida dela é 54 por 33 e 13 de altura. Então, bora lá colocar nessa formuna aqui. Olha quanto que rende esse sabão, gente. Tinha, gente. Aqui tá o sabão, tá? Olha aqui como é que ele ficou. Assim que ele tiver durinho, eu volto. Lá você não mostrou colocando todo na forma. Não, gente. Porque eu fui ajudar o meu esposo a colocar na forma, que tava muito pesado pra ele. Aí, mas tá aqui, bonitinho, tá? Ó, lindo e maravilhoso. Vocês viram que ele já tava entrando na forma querendo ser cortado? Então, ele vai ser cortado rapidinho aqui, tá, gente? Então, vocês ficam aí que eu volto já, tá? Pra gente ir na forma junto, pra gente pesar e fazer aquele belíssimo teste da espuma. Rentável, o nosso sabão barão, pra economia doméstica da sua casa e pra sua renda extra. Dinheirinho no bolso, pra você fazer o que você quiser. Então, fica aí que eu volto já. Prontinho, gente. Voltando hoje com vocês, pra gente tirar nosso sabão da forma. Olha só que boniteza, gente. Que riqueza o tanto de sabão que rende. Maravilha, né? Você fazer com 600 gramas de soda, 4 litros de sebo, esse monte de sabão. Pra sua casa, pra sua renda doméstica, né? Pra sua casa, pra sua renda, né? É economia doméstica. Isso aí, gente. Aqui, ó. A gente vai tirar ele agora da forma. Esse sabão, nada, nada nos rendeu mais de 14 litros de sabão, né? Tanto que eu tive que ajudar o esposo, porque tava muito pesado pra ele colocar o sabão, ó, descolando aqui. Mas, o importante, gente, é que temos economia aqui, né? E qualidade, com toda certeza. Sabão caseiro sempre tem qualidade. Olha aqui. Olha que riqueza, gente. Olha. Que riqueza, que lindeza, nosso sabão. Lindo, maravilhoso. Esse cisquinho aí, gente, é porque vocês tem que coar, né? Vocês tem que coar bem coadinho. Hum, cheiro tão bom. Gente, tão duro. Muito, muito legal, viu? Olha só. Vamos pesar ele aqui, inteirão, assim, pra ver quanto é que rendeu. Olha só, gente. Eu vou mostrar tudo pra vocês direitinho, tá? Vou cortar, vou... A gente vai cortar, a gente vai tirar os pedaços. Olha só. 13 quilos e 85 gramas. Gente, olha só. 13 quilos e 85 gramas. Muito sabão, hein? Muito sabão mesmo. Muito. Bora colocar aqui agora. Deixa eu colocar bem certinho aqui. Muita rentabilidade essa receita, viu, gente? Tudo de bom. E vamos aqui cortando ele. Olha só. Teve um comentário que a moça falou pra mim que meu sabão de 3 litros e meio rende 21 pedaços. E vocês sabem que é pedaço grande, né, gente? Gente, eu peso junto com vocês, eu peso só a unidade junto com vocês, né? Foi pedaços grande e me rende 21 pedaços. Uma forma que eu tenho aqui que dá 7 e 21 pedaços. Ela disse que faz com 7 litros de óleo e só rende 28. Que o meu sabão devia ser minúsculo. Pra começar, ela não deve ter assistido o vídeo, né? Porque ela vê que no final eu sempre mostro, como eu mostrei pra vocês aqui, o peso. Gente, pedaços de sabão dependem muito, muito mesmo da... O quê? Olha. Meu esposo falou um negócio que eu não entendi. Olha. Ah, ele ficou meio torto. Ele é super, assim, sistemático, sabe, gente? Ele tem que... Aí, assim, voltando pra moça. Aí ela disse que meus pedaços deviam ser minúsculos dela. Gente, pedaço de sabão é a gosto de cada um. Meu sabão pesa aproximadamente... Eu fico feliz, pulando, saltitante, quando ele pesa mais de 300 gramas. Ou mais de 200 gramas. Entendeu, gente? Por quê? Porque no supermercado, o sabão, você compra ele e ele pesa 180 gramas. Então, eu antigamente... Antigamente era 200 gramas. Então, eu hoje fico muito feliz quando meu sabão pesa mais de 200 gramas. Que, no caso, o sabão que eu faço com 21 pedaços, rende aproximadamente... Eu tô explicando isso, gente, pra vocês entenderem. Porque muita gente pergunta quanto é que pesa o meu sabão. Um sabão meu pesa 250 gramas, aproximadamente. Mas passou de 200 gramas, eu já tô satisfeita. E esse pedaço de sabão depende de cada pessoa. Tem gente que gosta de barrão de meio quilo. Eu já vi gente dizer que gosta de sabão de barrão de meio quilo. Então, isso depende muito de cada um, né? Olha só que lindeza aqui, meu sabão. Gente, olha que lindeza. Esse aqui é o sabão barão, tá, gente? Esse aqui é o sabão pra dona de casa, pra economia da noite. Pra você, mãe. Parabéns pra você, mãe. Então, vamos mandar um beijão pras mães hoje. Então, hoje vai ter beijão sim. Bora lá pros beijos. Então, gente, enquanto o esposo tá cortando sabão aqui, eu vou mandar beijão. Só lembrando a vocês que esse beijão vai pras mães, né? Em homenagem ao Dia das Mães. Não sei se todas são mães, mas se sinta beijada, se abraçada. Porque vocês são mulheres, tá? E tem sempre o instinto maternal, não é verdade? Então, vou mandar beijos pra algumas pessoas que mais interagiram durante esses dias aqui. Não vai ser todo mundo, porque não vai caber, né? Não curta o período de vídeo, mas se sintam todas as mães beijadas desde já. Primeiro beijão vai pra Maria da Penha, a nossa rainha Maria da Penha aqui do nosso canal. Lá, terapia para outros caseiros. Beijão, Maria da Penha. Beijão pra Maria Melo. Um beijão pra Antônia Inácio Machado. Um beijão pra Maria das Dores. Um beijão pra Solange Silva. Um beijão pra Rosilaine Dimi. Um beijão pra Lidivânia, a minha menina. Um beijão pra Anália Silva. Beijão pra Arlete Santos. Um beijão pra Quita, Arte e Saboaria. A Quita, Arte e Saboaria, gente, tá nos Estados Unidos, passando o Dia das Mães com as filhas dela e as netas. Beijão pra você. Um beijão pra Clotilde, mais que linda, aqui do canal. Beijão pra Maria de Socorro, do Pará. Um beijão pra Neila Vilma. Um beijão pra Beta Maria da Silva. Beijão pra Esperança e Paz. Um beijão pra Denise Aparecida, que é aqui de Uberaba. Um beijão pra Graziella Venâncio. Um beijão pra todas vocês que estão assistindo esse vídeo agora, nesse momento. Um beijo, fica com Deus e um feliz Dia das Mães pra todas vocês. Agora vamos dar continuidade aqui ao nosso sabão, fazendo o teste da espuma. Então, bora lá? Prontinho, gente. Vocês estão vendo aqui o tanto que rendeu de sabão? Olha só. E aí, mamãe? Gostou do beijão? Um beijo pra todas as mães que estão assistindo esse vídeo hoje, em pleno Dia das Mães, né? Me dando esse privilégio, né? De estar aqui com vocês. Agradecendo a Deus sempre por tudo, né? E bora lá, né, gente? Dar continuidade aqui à receita. Parabéns, mães. Aqui, olha, espere só um pouquinho a minha barra aqui. Ela tem 30 centímetros, tá? Ela tem 30 centímetros, sim. Mostra aqui bem direitinho. Hoje é tudo bem detalhado pras mamães. E a gente vai cortar cada um pedaço desse de quantos? 6 centímetros. Vai nos render 5 pedaços cada fatia dessa. Então, já adiantando, vai render 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 pedaços de sabão. Gente, tem rentabilidade? Olha só os pedaços de sabão que vai sair. Bora lá cortar. Ó. Pronto. O restante vocês vão ver. Não, corta logo tudo isso aí. Olha só, gente. Um pedaço desse de sabão vai me render, tá? Só pra aqueles que dizem que meu sabão é minúsculo. Só um pedaço de sabão desse me rendeu 268 gramas. Pronto. Já tô feliz. Passou de 200 gramas, gente? Tá ótimo pra vendas. Você já imaginou você colocar 4 pedaços de sabão desse numa sacola e vender ele a 15 reais? Dá pra você lucrar. É um sabão ótimo pra vendas. É um sabão belíssimo. Ele não derrete fácil na água. Então, é tudo de bom esse sabão, tá, gente? Olha aqui, ó. Vai me render isso aqui, ó. Cinco barras. Ó. Cinco barras de sabão. Cada fatia dessa. Lau, eu não quero cortar tudo. Eu faço pra mim. Plastifica todas elas, tá, gente? Plastifica e vai cortando de acordo com o que vocês vão precisando. Olha, a dica da Lau é essa. E outra coisa, gente, o tempo de coisa desse sabão é como qualquer outro. É de 3 semanas, ok? Agora vamos fazer o teste da espuma. Então, bora fazer o teste da espuma dessa maravilha aqui. Agora, nesse momento. A minha água não tem nada. Minha bucha também não tem nada. E agora a gente vai fazer o teste no sabão, né? Colocar o sabão e vamos ver se ele espuma. Logicamente que esse sabão espuma. Gente, sabão de álcool é tudo de bom. Ele é ótimo na espuma. Ele é ótimo na qualidade e na rentabilidade. Tudo de bom mesmo. Então, você gostou desse vídeo? Quem gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Compartilha, comenta. Se você é novo no canal e assistiu até o fim. Gostou aqui do canal da Lau? Então, se você gostou, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se inscreve no canal, né? Logicamente. Ativa o sininho. Um beijo para todos vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau! Tchau! Tchau!